O Alexandre é motorista de aplicativo e roda toda a Goiânia e região metropolitana atendendo clientes. Com o valor do álcool mais em conta que a gasolina, ele sempre abastece com etanol. Mas hoje teve uma surpresinha. O frontista falou que acabou de acabar. Como neste posto ele não encontrou, vai queimar mais combustível para conseguir o que deseja. Vou procurar outro posto, porque esse aqui acabou. O Fábio nem sabia da falta de etanol. Nesse posto não tem mais. Então tem que ir em outro, né? E o senhor tem uma noção por que pode estar acontecendo isso? Não, não sei. A procura pelo álcool aumentou mais de 30% em Goiás, mesmo com o aumento no mês passado em quase 60 centavos. Os postos estão comprando o etanol por R$ 5,27, mas devido ao último aumento, estão revendendo praticamente pelo mesmo preço. Aqui nesse posto onde estamos, no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, começou o dia com mais ou menos 3 mil litros de álcool. Em menos de três horas, o combustível acabou. Os donos de postos reclamam da falta de lucro e o povo pela falta de etanol. O custo dele para o posto revendedor aumentou em mais de 50 centavos. Tem postos da nossa rede que estão comprando a R$ 5,05 e hoje a Shell aumentou o produto para R$ 5,27. É o preço que a maioria dos postos está vendendo na bomba. Então a margem dos postos revendedores simplesmente sumiu nas últimas duas semanas. O presidente executivo do CIFAEG, o Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás, nega que esteja faltando etanol nas usinas. Como a procura por etanol está muito grande agora, nesse mês de abril, aliás, desde o mês de março a procura muito forte, você pontualmente vê esse desabastecimento. Mas é por falta de programação das distribuidoras. Nós temos produto, nós passamos a final da entre-safra, início da safra, com quase 30% a mais de etanol em estoque do que o mesmo período do ano passado. Essa economia feita pelas distribuidoras justifica a reclamação dos donos de postos que falam que não estão conseguindo comprar o etanol. Postos que fazem pedido de 10 mil litros em um dia é entregue 5, algum outro posto faz um pedido de 15 mil litros e ela também libera só 5. E já próximo ao feriado, a situação ficou mais crítica, chegando a casos dela simplesmente não entregar produto nenhum e postos ficando seco sem etanol. As usinas estão carregando esses estoques desde novembro do ano passado, quando a safra parou. E, infelizmente, postos distribuidoras não estão carregando nenhum nem dois dias de estoque. Deveriam carregar uma semana, 15 dias.